Que assim seja, obrigada Flor pela prece e que Jesus abençoe a todos nós, que esse dia de hoje seja repleto de muita luz, né Flor? Obrigada pela prece, viu? E sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, dia 16 do 11 de 2015, dando continuidade com o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós estamos no capítulo 36, 36 e o título é Coração Puro, Coração Puro. Essas lições são muito preciosas, para nós. É o estudo do evangelho, né? O evangelho que é uma bússola norteadora em nossas vidas. Somente ele traz o consolo, a compreensão, o amor dentro do nosso coração. E hoje a lição é Coração Puro. Não se turbe o vosso coração, Jesus. Gente, o som tá bom, a música não tá mais alto do que a minha voz. Como que tá? Tá bom? Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. A lição de hoje é simplesmente iluminada. maravilhosa. Como a gente precisa, né? Como é tão importante a gente acordar cedo, poder estudar, poder fixar as coisas boas, para que a gente possa, no decorrer do dia, a gente pôr em prática, né? Porque a gente vai registrando, a gente vai... a gente tem depois de onde tirar dos nossos arquivos, né? Porque fica tudo gravado. E é muito importante, porque se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem... se a gente não lembra, né? De todos os conhecimentos que Jesus deixou, nos trouxe, a gente acaba se sucumbindo, ficando nervoso, desequilibrado, revoltado. Então, olha a importância do estudo do evangelho, diariamente. Se a gente não puder entrar na salinha, gente, que a gente possa fazer o evangelho, né? Todos os dias, sentar com a família, ler um trecho do evangelho, comentar, né? Tipo, higienizar o coração, higienizar o ambiente. Isso é muito importante, gente. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê tanta dor e sofrimento, né? No mundo aí, no planeta, né? Todo. Então, é muito importante. Álvares, seja bem-vindo. Dom Jorge, seja bem-vindo. João, sejam todos bem-vindos. Então, gente, olha só. Não se turbe o vosso coração. Por que que Jesus dizia isso? Vamos entender por que que Jesus já dizia isso, olha, porque ele já sabia, né? Ele já sabia, porque ele já tinha caminhado. Tudo que hoje nós estamos passando, caminhando. Ele sabia que a gente poderia se revoltar. Que a gente poderia se desequilibrar, né? Então, como espírito milenares que somos, nós trazemos a nossa bagagem. Nós trazemos impresso no nosso perispírito, tudo o que nós vivenciamos desde que Deus nos criou. Porque está tudo aqui, não é separado. Cada reencarnaçãozinha nossa, fica gravado nos nossos arquivos perispirituais. E está ali, está lá, está lá. A qualquer momento pode emergir, não é? Não é assim? Então, olha como que Jesus é sábio. Não se turbe o vosso coração. E aqui continua, Emmanuel. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor? Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro. Porque criatura alguma na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Olha só que coisa mais linda. Nós não podemos, nenhuma criatura, ele disse aqui, poderá, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu aberto sem nuvens. Por quê? Porque nós já trazemos essa bagagem toda. Né? Porque nós já trazemos as nuvens junto conosco, que são as nossas dificuldades. E por que ainda trazemos tantas dificuldades? Porque nós estamos aprendendo a desenvolver o sentimento de amor. Nós, no sentido da palavra, nós não sabemos o significado da palavra amor ainda. Porque nós estamos exercitando, aos poucos, para desenvolver, né? Porque a gente ama ainda, egoisticamente, a gente ama ainda. Né? A gente ainda ama querendo algo em troca. Não é assim, gente? Gente, vocês estão me ouvindo? Está todo mundo quietinho. Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? O som está ok? Não é, Diana? Não é, Amaury? A gente ainda ama, não é, Dom Jorge? Querendo algo em troca. A gente não ama assim, incondicionalmente, fazer o... A gente está aprendendo a fazer o bem por amor, por amar. Não é? E isso faz parte, porque é um exercício. É um exercício que todos nós estamos, né? Somos egoístas ainda, né, Sil? Ainda estamos aprendendo a desenvolver os sentimentos que, né? Os sentimentos. A gente está ainda despertando. Devagarinho a gente vai despertando. Através dos estímulos que recebemos. Através dos conhecimentos que nós obtivemos. Vamos deixando de ser ignorante, né? Exatamente, Dom Jorge. Ensaiamos esse sentimento maior ainda, não é? Não é assim? Nós estamos ensaiando, nós estamos aprendendo. Nós somos ainda criança diante da evolução. Estamos engatinhando ainda. Por isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque ficará pior ainda. Não se turbe o vosso coração, não se revolta. Não desequilibre. Não fique com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dor, cheio de ódio. Cheio de milindres. Por quê? Porque nós precisamos superar a nós mesmos. Porque senão vai ficar mais difícil ainda para a gente sair dessas nuvens. Que são as próprias dificuldades que criamos ao longo da jornada terrena. Ao longo das reencarnações que nós mesmo aceitamos. Porque todas as reencarnações nossas são, elas são programadas. Porque é uma oportunidade bendita que Deus nos dá. Não é? Não é assim? Então, o que Jesus diz? Para a gente guardar o nosso coração. Que seja puro. Que seja nobre. Mas para isso, nós temos que ter os conhecimentos das leis de Deus. É só assim que nós podemos ainda deixar de sofrer menos. Porque nós vamos entender porque a gente está sofrendo. Porque Deus, Ele não é injusto. Cada oportunidade é única. Cada oportunidade é única. E nós não podemos perder. Nós não podemos perdê-la pela impureza do coração. Porque o que é que é um coração impuro? Um coração macoroso, cheio de mago, cheio de revolta. Até mesmo contra Deus. Pelas coisas que são necessárias para a gente poder crescer. Porque, no fundo, eu fico pensando assim, a gente tem a preguiça. A gente tem preguiça de trabalhar. A gente tem preguiça de estudar. A gente tem preguiça de aprender, desenvolver o potencial que todos têm. Todos nós temos. É preguiça. Preguiça. Preguiça de ler um livro. Desenvolver um sentimento. Preguiça. Não temos paciência. Não temos tolerância. Não temos compreensão diante da vida. Diante de certas dificuldades. Porque nós estamos muito apegados ainda à matéria. Somos ainda. Nós estamos ainda em construção, meu Deus. Às vezes, quando a gente passa por certas dificuldades, mesmo sabendo, estudando o Evangelho, né? Mesmo sendo uma pessoa estudiosa, ainda assim a gente cai, abaixa as nossas vibrações. Não é, Norma? Não existe o acaso. Como que vai existir o acaso? Se tudo que nós passamos são reflexos das nossas ações, gente. Como? Como? É tão claro, é tão claro, é tão límpido pra gente poder entender cada criaturinha que está do nosso lado. Cada criaturinha difícil que a gente está do nosso lado. Nós temos a nossa parcela de comprometimento, de responsabilidade. São vínculos que trazemos pra poder ainda ser lapidado. Pra nós poder aparar as nossas arestas tão necessárias na nossa vida. Aí a gente se desespera, aí a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, a gente fica milindrado. A gente quer que tudo aconteça do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Gente! Como que pode? O milagre não existe. O outro ser não vai mudar. Eu não posso mudar a outra pessoa. Eu posso mudar a mim mesma. Mas mesmo assim... Bom dia, Orquídea. Seja bem-vinda, querida. Mesmo assim, eu não faço nada pra mudar. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero que tudo fique bem. Mas eu não movo um nada, um dedo, pra que isso possa acontecer. Eu tenho preguiça até de pensar coisa boa. Olha, eu estou bem. Não, mas eu não tô bem. Eu estou bem. Vamos insistir. Meu corpo está iluminado. Não, mas eu estou com dor. Não, eu estou. Meu corpo é iluminado. Está iluminado. Eu não quero afirmar. Eu sou pessimista. Como que as coisas vão mudar? Porque se Deus nos dotou do livre-arbítrio, o que Ele pode fazer pra mim se eu não quero? Se eu não penso coisa boa? Se eu não tenho atitudes boas? O que Deus vai fazer pra mim? Não é, Andréa? É preciso a gente mentalizar aquilo que a gente quer. E tem que ter esforço. Tem que ter fé. Tem que saber esperar. Tem que ser perseverante. Mas não. É mais fácil a gente... Né? Mais fácil é ficar com o coração revoltado, né? Mais fácil é reclamar da vida. Mais fácil é sentir todo esse ódio. Não é assim? Do que pegar ali, achar rua, trabalhar, ter fé. Não dá trabalho isso, não dá? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né, Silvio? Porque se eu não plasmar coisas boas pra mim, quem é que vai plasmar? Se eu estou dentro de Deus. Se Deus é essa energia boa. Se Deus é o amor. Se Deus é saúde. Se Deus é luz. Né? Como que eu vou receber se eu não penso? Coisa boa. Primeiramente, eu tenho que me iluminar. Acreditar em mim. Ter força de vontade. Me amar. Gente, é o que a gente fala sempre pras pessoas. Mas é o tal negócio. A gente está preso dentro do nosso passado. Preso dentro das ações do passado. Não é? Preso através dos sentimentos de raiva, de ódio. De remorso e tanta coisa. Não é por isso que Jesus diz. Não se turba o vosso coração. Porque ficará pior ainda pra você sair de tudo isso. Não é? Mesmo com o coração ali cheio de tristeza, dor. Nós temos que ser puro. Nós temos que ser nobre. Não é, Norma? Nós temos que olhar adiante. O caminho. A nossa vontade. A nossa vontade de melhorar, de fazer as coisas certas. Porque é a oportunidade de ressarcir agora que nós temos. Nós vamos perder? Nós vamos perder? Não. Se eu ficar revoltado com aquilo que eu estou passando, com as experiências dolorosas que eu estou passando, vai ser pior ainda a minha jornada. Não é? Mas pra isso nós temos que entender que os desafetos que trazemos juntos, os vínculos de amor e de ódio que trazemos juntos, nós trazemos vínculos de amor também. Espíritos que nos amam, que nos dão força. Que entende, que nos ajuda, mas trazemos também ali os vínculos de ódio, aqueles vínculos das pessoas difíceis que só querem discutir, brigar, tornar ainda as coisas mais difíceis, que é pra gente ser mais firme ainda nos nossos propósitos. Vai dizer que é mentira isso. Todos nós passamos por essa realidade. Todos nós temos dificuldade. Por quê? Porque ainda o mundo é de provas e expiações, que a gente reencarnou aqui pra justamente poder crescer e aprender, evoluir e fazer a coisa certa. Porque nós somos, nós somos, temos os nossos comprometimentos. Estávamos lá, outrora, no passado, estávamos juntos. Fazendo o quê? Coisa boa não era. Coisa boa não era, porque a gente colhe as coisas boas que fazemos. Não é? São momentos de luz, momentos de paz na nossa vida. Quando trabalhamos, quando ajudamos, quando fazemos a caridade para com o trem, não é? Nós colhemos também. Nós também colhemos isso, momentos felizes, não é? Diante da vida. A vida também não é só sofrimento, dor. Não é? Não é assim, Orquídea? Somos destinados à luz. Aí, Emmanuel diz assim, cada berço é início de viagem laboriosa para a alma, necessitada de experiência. Olha aí, aquilo que nós falamos. Nós já trazemos os nossos comprometimentos. Cada berço, cada vida que nasce, é início de uma viagem laboriosa para a alma, necessitada de experiência, de aprendizado, de desenvolvimento, dos sentimentos, do amor. Para sanar as nossas dívidas mesmo. É uma oportunidade bendita para que a gente possa estar crescendo, aprendendo a saber lidar com cada situação da nossa vida. Porque, olha, todos que nascem aqui no planeta Terra, tem algo a espiar, tem que passar certas provações, testes e tantas outras coisas mais. Para que a gente possa crescer e aprender e evoluir. Assim como Jesus nos ensinou, Ele não tinha nada para aprender. Ele veio dar o Seu exemplo de amor. Como nós devemos nos portar diante da vida, diante das dificuldades, com fé. Com fé. Né? Foi isso que Ele nos deixou o Seu legado de amor, de paciência, de tolerância. Superando a si mesmo. Um ego iluminado. Ainda nós temos um ego doentio. Né? Não é assim? Porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo na hora, nós não entendemos. Tem que ser tudo do jeito que a gente quer. Porque trazemos as nossas dificuldades ainda. Né? E Ele continua aqui. Ninguém se forrará aos obstáculos. Por quê? Fomos nós que criamos os obstáculos. Nós temos que superá-los. Não é a outra pessoa. É eu mesmo. Né? O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo, os fantasmas. Os fantasmas que deixamos para trás, vagiantes e insepultos, a se exprimires naqueles que ferimos, injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Pronto. 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 São os nossos fantasmas que trazemos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas Más escolhas, atitudes e ações do passado, que foi só para prejudicar as pessoas, que foi só para matar, denegrir, fazê-las sofrer, hoje elas levantam em formas de quê? Dos nossos familiares, estão junto conosco, porque o amor liberta, o ódio une, a gente vem junto, bom dia Dulce, a gente vem junto, a gente vem junto, somos nossos filhos, nosso marido, nossas esposas, os familiares, porque estamos vinculados no passado, para quê? Para poder se reajustar, para poder se perdoar, gente, se perdoar, para que haja o perdão, para que haja esse trabalho, esse borilamento interior de cada um, podendo viver junto, um ajudando o outro, desenvolvendo o amor como filho, como filha, nos nossos braços, são inimigos do passado, são os nossos obsessores, porque quando a gente tem o filho, que a gente pega nos braços, o sentimento de amor, ele eclode, o sentimento de ternura vem aflorando, de paciência, de tolerância, para que a gente possa fazer tudo por eles, velar por eles, cuidar, né? O nosso coração enche de amor, né? O nosso coração transborda o amor, o nosso coração maternal, paternal, olha como é perfeito as leis de Deus, gente, como é perfeito, não é assim? E isso, Norma, a oração do perdão nos ajuda muito com os nossos desafetos, exatamente, cada criaturinha que a gente vê que a gente tem dificuldade, é aí que tem que desenvolver o amor, o perdão, a tolerância, gente, todos nós, pai, mãe, filho, família inteira, se desenvolve, bom dia, Elcio, seja bem-vindo, se desenvolve, porque nós precisamos desses momentos, não tem ninguém melhor que ninguém, não, todos nós estamos inseridos aqui, é justamente para poder desenvolver a paz, fraternidade, amor, e se não tiver condições de fazer, vamos orar, que nessa reencarnação, nem que seja para aprender a orar pelos nossos desafetos, que esteja longe, né? Que ainda não tem condições de estar junto, mesmo reencarnado aqui, porque ainda não está preparado, com o coração aberto, para entender, né? Existem casos assim, mas vamos orar, que não seja por nós, né? Como diz no Evangelho, o escândalo é necessário, mas que nós não sejamos, né? a escandalizar, não é assim? Então, por isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque vai ficar mais difícil ainda, diante de tudo isso que falamos, de todas essas dificuldades que o ser humano traz, não se turbe o vosso coração, porque vai ficar pior ainda, que sejamos dignos, que nós possamos olhar para dentro de nós, nos amar, do jeito que nós somos, ter paciência conosco, tolerância para conosco mesmo, de entender a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos momentos difíceis, que nós possamos entender, aí nós vamos entender o outro. Não se turbe o vosso coração, porque vai ser mais difícil para você elevar as suas vibrações, vai ser mais difícil para você elevar o seu pensamento, a sua positividade diante da vida, vai ser mais difícil. Você vai ficar revoltado, e vai ainda angariar mais problemas ainda, do que já trazemos. Vamos suavizar esse fardo, como disse Jesus, meu fardo é leve e suave. Por que ele disse isso? Porque ele entendia, porque todos os sofrimentos, todas as dificuldades que passamos, tem solução. Porque ele passou por todos, e superou a todos, desenvolvendo o amor, o perdão, que é tão precioso para o ser humano. Vamos suavizar o nosso fardo, aprendendo a entender, aprendendo a olhar dentro do outro, que traz as suas dificuldades, talvez piores, que é as nossas. Não é? Às vezes traz o coração muito mais dolorido que o nosso. A gente é feliz e não sabe. Se a gente for olhar dos lados e atrás, o que se passa diante dos corações das criaturas, nós vamos falar, eu sou feliz e nem sei. Eu sou feliz. É isso que Jesus diz quando ele fala, não se turba o vosso coração. Não é, Orquídea? E Emmanuel continua aqui dizendo, olha, não passarás assim no mundo, olha só, não passarás assim no mundo sem tempestade e no voeiros, sem o féu de provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Por que? Já trazemos tudo isso em nós. Deus nos criou. Deus nos criou. Pura luz. Nós fomos desenvolvendo, em vez de desenvolver a luz, a gente foi, a gente caiu. A gente acabou caindo dentro das nossas, como que se diz, ali do nosso íntimo. Desenvolvendo o quê? Desenvolvendo o ódio, a raiva, não é? A revolta. A gente foi nos enfaixando, nos enfaixando cada vez mais, na matéria. Não é? Para a gente brilhar essa luz que nós somos, porque o Espírito é luz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar por todas essas dificuldades. Deus não criou o seu filho para sofrer. Deus não criou o seu filho para sofrer. Nós é que angariamos o sofrimento através das nossas atitudes e ações e sentimentos e pensamentos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar por essas provas ásperas, de cabeça erguida. Não é assim? A Maurílio, afinal, estamos num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para rever as nossas situações. Quando a gente reencarna, a gente está voltando, junto com os nossos desafetos. Quando a gente desencarna, nós estamos indo para a nossa realidade, porque lá é a nossa casa. O plano espiritual é a nossa casa. Chega lá, nós reorganizamos as nossas programações reencarnatórias e voltamos para o passado, junto com quem devemos sanar as nossas pendengas, os nossos débitos. Não é assim? Não é assim? Então, olha só, não passará assim no mundo, sem tempestades e novoeiras, sem o féu das provas ásperas, ou sem o assédio das tentações. Quais são essas tentações? Tentações essas que trazemos dentro de nós, que são os nossos vícios, as nossas afinidades. São os vícios que trazemos ainda, que precisa ser extirpado, que precisa mudar, transformar em virtudes, em pensamentos bons, atitudes boas, pensamentos bons, sentimentos bons. É isso que precisa. E estamos aqui. Exatamente para fazer isso. Não é assim? Então, não podemos reclamar. Não podemos, em hipótese alguma, reclamar. Porque nós é que estamos nessa situação, nós mesmos que nos colocamos diante dela. Por quê? Devido a nossa ignorância, teimosia, falta de fé, falta de amor. Eu tenho ainda que olhar por toda a situação que eu estou passando e dizer, obrigada, meu Deus. Porque eu estou aqui tendo a oportunidade de poder reajustar, de poder fazer as coisas boas, de poder fazer tudo diferente. de poder olhar o mundo com o coração, né? De amor. Como que eu vou ter mais ódio? Ah, eu vou complicar a minha vida. Eu vou complicar a minha vida. Eu vou cair, vou descer, vou baixar minhas vibrações e lá eu vou encontrar só coisas que não vai fazer bem. Olha a importância da gente manter o pensamento elevado, da gente manter a nossa fé, da gente ser feliz, da gente rir das coisas que fazemos. A gente ser feliz. Olhar e falar, meu Deus, obrigada, Senhor, por eu ter um trabalho, por eu ter uma família, mesmo que seja difícil, por eu estar ali lutando, por eu ter o conhecimento do Evangelho, que consola o meu coração, a minha alma. Porque eu olho o meu irmão, eu sei que um dia eu fiz um mal para ele, mas eu estou aqui ajudando ele a se reerguer, se reajustar, ensinando as boas, né, os bons sentimentos para ele, ajudando. Gente, o que a gente já fez nesse mundo afora, aí nas reencarnações? O que que já fizemos, meu Deus? Aí a gente olha o mundo que está hoje fervendo, né? fervilhando. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque tem um Deus, tem Jesus no comando, Ele é o governador da terra, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo o que está se passando. Para arrumar a casa, tem que desarrumar, não é? Tem que sair fora do lugar, tem que... A dor vai moldando. A gente sabe disso. Não é? E temos em nossa mão, essa grande arma que é o Espiritismo, que é a luz, a bússola norteadora das nossas vidas, Amorim. Não é? Estou ajudando e sendo ajudado, né, Orquídea? As escolhas são nossas. Rir ou chorar, amar ou perdoar. Vai de qualquer pessoa querer ficar encrustado dentro de qualquer sentimento desse. Ai, meu Deus! Deus é injusto. Eu estou sofrendo pela injustiça de Deus. Gente, o que é isso? Ou então eu fico ali dentro de mim mesmo, reclamando, porque aconteceu alguma coisa muito triste. Tudo bem, nós somos assim, né? Mas, oh meu Deus! Não vai adiantar nada, né, Sil? Eu vou gastar energia. Não é, Elcio? Existe a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem uma causa. Então, está tudo certo. Está tudo certo o que está acontecendo no mundo hoje. O que a gente tem que fazer? Não é? Consertar o nosso mundo interior primeiro. Para que a gente possa olhar com os olhos. Para que a gente possa orar. Para que a gente possa ser um ser a emitir raios de luz para o planeta todo. Olha a diferença. Faz muita diferença. Se cada um de nós emitisse raio de luz, olha como não vai ajudar. Se cada um de nós fazer a nossa parte, olha como não vai somar tanta energia, tanta coisa boa. Não é assim? É assim. É assim, gente. É importante a gente amar. A gente não... Então, exatamente, Orquídea, episódios tristes fazem parte. Por quê? Nós temos que sanar tudo isso. E não é só eu, é cada criatura desse planeta, Terra, que faz parte de uma cultura, faz parte de um desenvolvimento. cada país tem a sua... tem a sua... tem o seu grau de comprometimento, traz a sua cultura, seu grau de aprendizado, de evolução. Cada um. E a gente está vendo aí hoje. E está indo. É preciso caminhar, é preciso. A gente tem... É, exatamente, estamos tentando ser humanos. não é? Exatamente. E Emmanuel continua aqui dizendo, olha só, buscando o bem, jornadearás como é justo. Entre pedras e abismo, pantanais e espinheiros. Olha só. Buscando o bem, né? Onde quer que estejamos, temos que buscar o bem. Né? Todavia, recomendou-nos o mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro é intimorato, é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Pronto. Fechou com chave de ouro aqui, mano. Quem traz o coração puro é aquelas pessoas que entendem, que entendem o que está acontecendo, que não se revolta, que continua fazendo o bem, porque sabe da consciência, sabe da responsabilidade que traz dentro de si próprio, porque está impresso na nossa consciência, traz o amor, não é? Se torna fácil as coisas, as provas, ele passa pelo mundo amando, mesmo trazendo o coração doloroso, não é? Que está fazendo o bem, que está fazendo o bem para todos, para si próprio, não é assim? Porque não existe ninguém puro aqui e perfeito, só um que passou aqui puro e perfeito, que foi Jesus. não é? Nós somos, nós todos somos endividados, temos os nossos compromissos, não é? Mas nem por isso nós vamos ter rancor no coração e ódio e mágoa, então, somos criaturas conscientes que trazemos na nossa consciência essa responsabilidade já para passar nesse mundo aqui de cabeça erguida, cheio de amor e agradecer a Deus porque o mundo é lindo, é belo. Estar reencarnado aqui é uma das provas mais lindas de amor de Deus para com seus filhos. nós não vamos levar nada daqui. Nada. Nada. A gente vem aqui para ir se desidentificando do peso que trazemos ainda, das coisas erradas, do apego à matéria, não é? Então, nós temos que ir desapegando aos pouquinhos, entendendo, libertando, porque a morte não existe. A matéria vai se extinguir, mas o Espírito vai alçar voos, não é? Tudo que temos são empréstimos, não é, Sil? É para aprender a desapegar, para aprender a desenvolver o amor, para aprender a perdoar, a doar, para não brigar mais, para não matar mais, para não roubar mais, para aprender a trabalhar, a conquistar, não é? Desenvolver o potencial que todos têm, que todos nós temos, não é? Por isso que vai ser suave. A nossa passagem aqui vai ser maravilhosa. Não é assim? Olha, essa lição é muito linda e profunda. É a nossa vida inteira. são todas as nossas reencarnações. Todos nós podemos nos olhar diante dessa lição e olhar o que que eu posso fazer para amenizar as dores minhas, as dores dos meus irmãos diante da vida. Não é? trabalhar, trabalhar, gente, trabalhar. Trabalhar de cabeça erguida, sem reclamar, ser agradecido a Deus pela saúde, pela família, pela oportunidade bendita do aprendizado aqui todos os dias, da nossa salinha, das palestras que são nos oferecidas, dos estudos, do conhecimento espírita que está em nossas mãos, que é uma bênção de luz, porque nos enche o coração de ternura, de amor, de conhecimento, de sentimentos, energia boa, pensamentos bons. nós temos que nos banhar com essa luz divina, nós temos que parar, orar mais, nos conhecer mais, não é? Não se turbe o vosso coração, porque nós temos a nossa consciência, nós temos as nossas responsabilidades e graças a Deus a oportunidade de estar juntos com os nossos desafetos e os nossos amores. Olha que lição, né? Que lição mais linda, né? Linda lição. Começamos a semana cheio de amor no coração, né, Sil? Semana iluminada. Agradecido a Deus pela chuva, pelo vento, pelo sol. Agradecido a Deus por tudo. Né? Agradecido a Deus por tudo. Com o coração cheio de amor. Né? Porque não existe a dificuldade sem solução, tudo tem solução e Deus provê tudo. Deus provê tudo. Basta que nós elevamos os pensamentos e plasmamos os nossos desejos. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, é só a gente pensar. Plasma. Pensa. que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer. Nós é que estamos no comando do nosso mundo interior. Porque nós somos um universo, um mundo interior. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé. porque eu estou mergulhado em Deus, eu estou dentro de Deus e tudo que é belo eu posso, eu tenho acesso. Mas nós temos que acessar, né gente? Não existe milagre. Se eu não acessar, não vai acontecer. Não é? Não vai acontecer. Se eu não correr atrás e ter o meu esforço, não vai acontecer nada. Basta que tenhamos a vontade, a fé e amor. Então gente, vamos agradecer a Deus pelas oportunidades benditas que nós temos. Essa é a lição de hoje, né? Então vamos encerrar essa lição agradecidos a Deus que nós possamos ter sempre amor dentro do coração não ódio e revolta, né? Não ódio e revolta. Porque ainda vamos complicar ainda mais os nossos caminhos ainda que são muitos a trilhar. E tudo aquilo que nós agariamos hoje fica guardado. A gente não perde nada. Não perde nada. Está guardado. Lindíssima lição, né? E agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a espiritualidade amiga que nos intui, que nos ajuda. Nós vamos encerrar então hoje essa lição agradecido a Deus, agradecido a todos vocês dessa linha que através de interagir nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo para seguir adiante ainda mais. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, meu Deus, que assim seja. é um do o